Música Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do Manaim Entrevista. E eu sei que você gosta desse quadro, você que está assistindo, porque todas as semanas a gente tem um convidado ou uma convidada para tratar de assuntos relativos à obra Igreja Cristã Maranata, Rádio Manaim ou do seu interesse, do interesse de algum familiar. Por isso, esse quadro tem tido uma audiência e nós queremos agradecer a essa audiência que é considerável, tá bom? Muito bem, e para esta edição do Manaim Entrevista, nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Lucélia Loureiro. Eu vou cumprimentar a Lucélia, depois eu vou explicar quem é a Lucélia. Lucélia, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Jesus. Muito bem, olha só, a Lucélia, ela tem um trabalho que vem sendo realizado ao longo da sua experiência pessoal na igreja, na igreja Cristã Maranata, com as crianças intermediárias e adolescentes. Também, a Lucélia, ela está concluindo o curso de rádio e TV numa instituição aqui do Estado do Espírito Santo que prepara os alunos para esse ambiente de rádio, que é o curso da instituição Vasco Coutinho, uma escola que, em parceria com o Sindicato dos Radialistas, oferece um curso e prepara as pessoas para trabalhar na área de rádio e TV. Inclusive, nós temos várias pessoas aqui da Rádio Manaim, vários técnicos que exatamente fizeram esse curso e se prepararam assim para trabalhar e desempenhar o seu papel aqui na Rádio Manaim. Mas a Lucélia também é uma parceira nossa de um trabalho que a gente ama, não é, Lucélia? Sim, muito. Que é Missão Amazônia. A Lucélia é fotógrafa e tem um trabalho feito de cobertura dos eventos na Missão Amazônia. Lucélia, vamos começar falando sobre Missão, então? Opa! Porque Missão é um assunto que nós já recebemos, já conversamos, inclusive, com o pastor João Cidade sobre isso, sobre as perspectivas, inclusive, de futuro da Missão Amazônia. Mas eu queria que você fizesse um resumo para a pessoa que está nos assistindo do que é participar da Missão Amazônia. Eu sei que é uma quantidade de sentimentos, de sensações, de experiências com o Senhor, que é muito difícil a gente falar de maneira tão resumida. Mas fala para o nosso público o que é para você participar da Missão Amazônia. Participar da Missão Amazônia, de todas elas, de todas as edições, mas para mim foi uma experiência muito grande. E, primeiro, para os irmãos de Belém, beijo! Os irmãos do Pará! E foi maravilhoso, mas a experiência maior para mim foi o crescimento da obra na minha vida. Participar da Missão Amazônia foi algo que, como o Senhor mesmo disse, é difícil de explicar. São tantos sentimentos que só mesmo quem participa pode entender que, às vezes, não existem palavras para poder explicar claramente o que é viver a Missão Amazônia. Eu só sei o seguinte, eu participei das missões, quero participar das próximas, da sua cidade. E, em nome de Jesus, eu desejo muito que esse trabalho volte logo, que tudo comece a acontecer do jeito que a gente sempre viveu ali, aquele trabalho missionário. É um trabalho que não cansa, né? A gente, são duas edições, ou eram duas edições da Missão Amazônia antes da pandemia, por ano, e havia uma expectativa não só nossa, eu participei das quatro primeiras, você participou de todas as oito edições da Missão Amazônia, mas de todos os irmãos envolvidos, tanto no trabalho social como evangelístico da Missão Amazônia. E há uma coisa nesse trabalho na Missão que nós compartilhamos, particularmente nós dois compartilhamos, que é exatamente o trabalho de cobertura de fotografia, de registros, né, do evento, da viagem, das situações pelas quais nós passamos. E eu aproveito para dizer para você que vem novidade por aí, nós já estamos aqui trabalhando, começando um novo projeto focado exatamente no registro da Missão Amazônia. A gente já tem aí alguma coisa no forno para sair, a Lucélia é uma grande amiga, uma grande parceira nesse trabalho de registro fotógrafo. Mas o assunto de hoje não é esse, a gente só usou esse tema para quebrar o gelo, para a gente começar a falar um pouquinho com vocês, porque o assunto hoje é um projeto que vai ser lançado esta semana, direcionado para crianças, e a gente vai falar mais sobre isso. O nome desse projeto é um novo quadro na programação da Rádio Manaim, chamado Luz para o Meu Caminho. Na Rádio Manaim você já tem o Lâmpada para os Meus Pés, que é aquele quadro que vai na segunda-feira de manhã, vai ao ar na segunda-feira de manhã, que trata da Escola Bíblica Dominical. E agora nós estamos lançando um novo quadro chamado Luz para o Meu Caminho, que é um quadro voltado para crianças pequenas, não é nem para crianças intermediárias, talvez os intermediários gostem e consumam, vamos assim dizer, assistam, ouçam, mas ela é mais focada para crianças. Muito bem. Lucélia, o que é o Luz para o Meu Caminho? O que é esse programa? Explica para nós o programa, como ele vai transcorrer, o que é a definição desse programa. O Luz para o Meu Caminho é um programa, como o senhor já disse, para crianças. A intenção é que outras classes também ouçam. O programa é voltado, trabalhado para o conhecimento da palavra, para que as crianças possam conhecer mais a Bíblia, conhecer mais as histórias que existem nela, e também para que as crianças possam estar mais incluídas, ou assistindo mais, ouvindo mais a rádio, a rádio Manaim. Esse é o objetivo. O propósito do trabalho é uma locução, eu faço a locução, e com voz, que foi até um pouco difícil de achar a tonalidade, foi uma experiência, mas que, com a ajuda do Espírito Santo, tudo se encaixou. E o objetivo é, eu vou narrar a história da Bíblia, com efeitos, e são efeitos, assim, todos eles detalhados, por exemplo, quando passa um cavalo, tem o som dos cavalos, tem efeitos, de trilha sonora, e com o intuito de conduzir a imaginação das crianças, conduzir o pensamento delas dentro da palavra, porque tudo aquilo que está acontecendo, que eles estão ouvindo, já aconteceu um dia, para que eles possam viver, vivenciar isso. Mais ou menos isso. Então, você vai contar histórias bíblicas. Sim. Vai contar histórias bíblicas, histórias de personagens bíblicos, de uma maneira que uma criança pequena, ela ouça, e ela comece a guardar aquelas informações, da história do personagem. Isso é maravilhoso, é algo maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar aqui um trechinho, um trechinho só, da primeira edição do Luz para o Meu Caminho. Eu vou pedir ao Michael para colocar no ar agora, para você ouvir aí. Oi, tudo bem? A paz do Senhor. Eu tenho um recadinho para você que é criança, intermediário ou adolescente. Eu sou Lucélia Loureiro, mas vocês podem me chamar de Tia Lou, tá bom? Eu vim aqui para contar histórias da Bíblia. Eu vou falar de servos de Deus, de reis e rainhas, príncipes e princesas, heróis e guerreiros. Suas histórias estão na Bíblia. Sim, isso mesmo. E nós vamos viajar dentro desse livro maravilhoso, que é a Palavra de Deus. Então, vem comigo. Há muito, muito tempo atrás, em um lugar chamado Fortaleza de Susã, ali morava um rei. Seu nome era Açoeiro. O rei Açoeiro estava tão feliz por tudo que havia conquistado, que resolveu fazer uma festa para que todos pudessem ver o quanto ele era poderoso. Olha só que coisa boa, hein? Isso aí é só um trechinho, vem muito mais coisa por aí. Lucélia, como é que surgiu, então, a iniciativa de fazer esse projeto? A direção da rádio me fez uma proposta. Eu! Ele, o pastor Josias. Ele me fez uma proposta, né, de criar um conteúdo infantil. E aí eu cheguei em casa, eu fui chorar aos pés do Senhor, para que o Senhor pudesse me dar essa condição. porque até então, eu me imaginava fazendo uma locução para adultos. Agora eu teria que mudar completamente isso para encaixar, para buscar uma entonação para falar para crianças. E com a proposta, né, criar um conteúdo infantil. E aí eu sugeri também, pode-se colocar BG, pode-se colocar efeitos, esses passos, barulhos de cavalo. Pode. Então foi assim que surgiu. Foi através dessa proposta. Deixa eu só explicar uma coisa para quem está nos assistindo. Você falou, pode colocar BG, porque essa é uma expressão muito nossa, né, da área do ambiente de rádio. Então BG é tudo aquilo que vem para completar, é aquele louvor, é aquela música que está no fundo. São os efeitos de áudio, os efeitos que você ouve. Porque naturalmente, que quando entra o efeito de um cavalo, por exemplo, que está ali no galope, aquele som do cavalo no galope, a gente não sai atrás de um cavalo gravando, né? Isso aí tem os efeitos já preparados para isso aí, que a gente lança a mão para esse tipo de trabalho. Agora, me fala uma coisa, Lucélia, a gente estartou esse projeto, você abraçou esse projeto, e eu sou testemunha aqui das nossas conversas e tudo mais, mas como é para você a experiência de produzir cada programa, ou cada quadro, né? Porque você vai contando a história do personagem bíblico por partes, né? Até conclui aquele personagem e você entra num outro personagem. Então, como é que é para você, como é que é a sua experiência pessoal, Lucélia, de preparar esse projeto, de preparar esse quadro? Então, quando eu peguei o projeto piloto, né? Que era o trabalho primeiro a ser feito, eu cheguei em casa, peguei a bíblia, orei ao Senhor, pedi uma direção, porque precisava se escolher um tema para se apresentar ao projeto. E aí, foi se escolhido, que eu não vou falar agora, as irmãs precisam assistir. E aí, eu fiquei orando, eu falei, Senhor, eu gravei, pastor, eu acho que eu devo ter gravado umas 15 vezes. Uma fala. Bem-vinda ao clube. Uma fala, eu gravei, eu acho, umas 15 vezes. E aí, o que acabou acontecendo? Eu fui pedir ajuda à minha família, mostrar para eles o áudio. E aí, minha filha chegou para mim e falou bem assim, Mãe, está faltando uma coisa. Aí, eu falei, está faltando o quê? As duas. Uma reunião familiar. Mãe, está faltando você contar como você contava para a gente quando a gente era criança. e foi justamente isso. Eu me tranquei no meu quarto, eu orei ao Senhor e eu comecei a lembrar de quando eu sentava com elas, eu contava as histórias da Bíblia e elas me faziam perguntas. E aí, eu esqueci que eu não estava gravando mais para o microfone, eu estava gravando para as crianças que vão ouvir. E é nitidamente isso. Quando eu entro no estúdio, eu vou gravar, eu imagino uma criança na minha frente. Eu estou gravando para uma criança me ouvindo, entendendo o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo explicar. Então, a experiência para mim foi essa, de entender que o Senhor lá desde o comecinho, quando minhas filhas eram pequenas, já estava me preparando para esse trabalho. Que coisa linda. Glória a Deus. Nós estamos nesse bate-papo aqui, naturalmente, que a gente acompanhou de perto toda a construção desse projeto, mas é muito bom compartilhar com os nossos irmãos. É uma coisa que nos alegra muito a gente poder ver a ação do Espírito Santo mesmo na condução. O nome é Luz para o Meu Caminho. Como é que surgiu esse nome? Você quer falar? A gente estava junto? Por favor, conte. Conte para nós. Então, a gente, nós fizemos uma reunião. Como vai se chamar o programa? E aí, Candeia. Pensamos em Candeia, pensamos em Luz. E aí foi juntando, né? Uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. E aí passou uma semana, passou acho que um dia. Aí no outro dia voltamos, pensamos de novo e finalizou. Fechou assim. Luz para o Meu Caminho. E aí, contribuindo como participante desse contexto, a palavra, ela é isso, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quando a gente vê a criança com o que ela tem diante dela, o seu futuro, o seu crescimento, o caminho pelo qual ela vai passar, a palavra, ela se apresenta como a luz, né? Que vai mostrar, vai clarear esse caminho e dar à criança todo o recurso para que ela possa caminhar sem se perder, né? Sem ter... Interessante que você está falando isso porque me fez lembrar, eu até cheguei a comentar com o senhor numa das reuniões que nós tivemos, que hoje as crianças e até os adultos são muito envolvidos com heróis, super-heróis, e isso torna para eles pensar em algo que não existe. E esse programa, a gente conta a história de heróis, de reis, rainhas que existiram, que venceram, que tiveram o senhor como a sua força, diferente dos heróis que são apontados hoje, mostrados para as nossas crianças. Então as crianças vão ouvir uma história sabendo de que aquilo foi real, de que aquilo aconteceu, de que aquele personagem que foi um servo do senhor, que viveu a sua vida na dependência do senhor, teve vitória. Glória a Deus, que coisa boa. Isso é maravilhoso, né? E acaba por ser uma contribuição para o próprio trabalho das professores de criança no sentido que a criança já vai conhecer a história e no momento em que foi feita a aplicação profética dessa história e o contexto doutrinário e tudo mais, a história já está consolidada. Agora, Lucélia, a sua experiência pessoal e a identificação com esse projeto, como é que você, Lucélia, membro da Igreja que está Maranata, professora de criança, como é que você se identifica com esse projeto? Às vezes me assusta um pouco ver como que Deus Ele confia a obra dele a nós. Eu já conversei diversas vezes com o senhor, já falou, eu já falei, é muita coisa e nós somos tão pequenininhos, né? Esse projeto, ele é um projeto enorme, eu não imaginava, eu não imaginava que fosse alcançar e vai alcançar há vidas, mas havia uma promessa na minha vida. Há muitos anos atrás, minhas filhas eram pequenas, eu tinha um desejo muito grande de fazer parte do grupo de louvor, do grupo de louvor do Manaim. E eu orei muito ao senhor, orei, orei muito ao senhor e o senhor me levantou. Mas antes de o senhor me levantar, o senhor me deu um sonho. E no sonho o senhor mostrava que ele ia fazer a minha avó chegar a multidões. eu toda feliz, né? Achando, eu vou cantar muito. Mas não, não era isso que o senhor queria para mim. E eu só descobri isso quando eu recebi essa proposta do programa. Glória a Jesus. Saiu cumprindo aquilo que é o seu projeto. Lucélia, as crianças vão vir. Qual a sua expectativa ao fazer esse produto? Quando eu digo produto, porque é uma expressão também muito nossa. Ao produzir esse conteúdo, qual a expectativa sua que as crianças, da percepção das crianças desse produto? Eu, eu não espero, eu creio que quando as crianças ouvirem o programa, elas vão perguntar para os pais. Elas vão, elas vão querer interagir com os pais, perguntar como que isso aconteceu. Elas vão chamar os pais para ouvir. e eu creio também, porque eu conversei com muitas mães e quando eu comentei do programa, as mães, elas chegaram para mim e falaram, nós precisávamos disso. As nossas crianças, elas não têm conteúdos que podem prender a imaginação delas, o pensamento, dentro daquilo que é o espiritual. e esse não é um conteúdo que, igual as aulas, as aulas, as professoras dão as aulas, trazem a revelação, esse vai ser um conteúdo para interter as nossas crianças e trazer a elas o desejo e a sensação de estar dentro da Bíblia, de viver aquele momento. Então, eu creio, eu creio sim, eu creio que o Senhor há de operar grandiosamente nesse trabalho, porque é um trabalho de Deus. é algo que o Senhor não mostrou agora, mostrou há mais de 20 anos atrás. Então, para mim, uma experiência minha. Então, eu creio sim que o Senhor há de operar e a minha expectativa é, eu vou, não eu, mas a rádio vai saber notícias das crianças. Mães, por favor, mandem mensagens. Eu quero compartilhar com você que nos assiste a conversa que a gente vem tendo sobre esse projeto, a preocupação de Lucélia com esse momento e a nossa compreensão de que o projeto em si, dentro disso que você mesma falou, Lucélia, nós nos percebemos muito pequenos diante daquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, diante da importância dessa ferramenta que o Senhor colocou à disposição de toda a obra e o nosso desejo é que esse projeto em si, ele seja um projeto vitorioso, assim como todos os outros que o Senhor tem nos feito viver. Bom, hoje é terça-feira, o programa, o primeiro quadro, primeira publicação do quadro vai ser no próximo sábado, dia 26, quando ele vai ao ar no finalzinho do Perfeito Louvor, não é isso? Aquela associação com os louvores, aquele quadro Perfeito Louvor que vai ao ar às 11 horas da manhã na Rádio Manaim, e lá no finalzinho do Perfeito Louvor para fechar o Perfeito Louvor a partir de agora a gente entra com o quadro com reprise na terça-feira pela manhã no programa Viva o Rei, o programa na condução do Gustavo Zoen e você assiste, você ouve novamente a reprise do sábado do Luz para o Meu Caminho e nós já estamos preparando a plataforma também para a gente disponibilizar em podcast é isso aí porque aí as crianças podem ouvir, você vai colocar a criança para dormir por exemplo aqueles que gostam de ouvir história quando vão dormir e você coloca no podcast no aplicativo da Rádio Manaim e está tudo certo Só falando a respeito de colocar para dormir eu lembrei de uma situação que eu estava orando ao Senhor justamente para achar a entonação correta e aí depois que eu orei depois que as minhas filhas falaram comigo eu cheguei em casa ou melhor eu fui para o quarto coloquei para gravar e aí quando eu iniciei a fala inicial é essa eu ouvi o Senhor falar é essa é essa entonação que eu quero Glória a Deus é desse jeito que você vai tratar e aí nasceu a frase que eu inicio falando Oi tudo bom? que maravilha que maravilha Lucélia bom receber você aqui bom tê-la num projeto da Rádio Manaim repito desde a primeira missão Amazônia quando nós nos conhecemos e trabalhamos juntos ali naquele projeto que eu sou um admirador do seu olhar fotográfico é uma excelente fotógrafa tá certo tá aqui todo mundo sabe que eu gosto de fotografia pronto Lucélia é uma excelente fotógrafa inclusive tem rede social minha que a minha foto na rede social foi ela que tirou e tá lá com o nomezinho dela porque honra a quem tem honra né eu sempre pedia pro senhor pastor escreve isso quero que todo mundo saiba agora as pessoas vão saber vão saber muito bem Lucélia obrigado por ter aceito o nosso convite pelo seu tempo por estar aqui falando desse projeto tão lindo né e oramos ao senhor pra que seja um projeto vitorioso amém eu que agradeço agradeço aos irmãos também e vamos orar pra que tudo tudo dê certo já deu certo mas que em breve tenhamos retorno do programa daquilo que é audiência que é o que nós esperamos muito mais do que audiência salvação glória a Deus muito bem a gente chega assim ao final dessa edição do Manai Entrevista fica mais um pouquinho do áudio do programa luz pelo meu caminho Deus abençoe a todos até a semana que vem a paz do Senhor Jesus paz do Senhor e uma delas seria escolhida como rainha quem será a moça mais bela e pura do reino eu já fiquei curiosa pra saber quem será e você também ficou curioso então eu te convido a assistir o nosso próximo episódio e descobrir junto comigo quem foi escolhida a moça mais bela do reino deixo pra você um abraço bem apertadinho a paz do Senhor e até o nosso próximo episódio você ouviu na rádio Manaim luz para o meu caminho um podcast com histórias da Bíblia contadas para as crianças entrarem neste livro maravilhoso que é a palavra de Deus até a nossa próxima história e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.